Pessoal, lá na Argentina, a vice-presidente, a Cristina Kirchner, ameaça deixar o governo, deixar o apoio do governo de Alberto Fernandes. A situação lá está crítica, vamos entender esse negócio, essa confusão que o pessoal se meteu lá, realmente foi um buraco enorme. Essa notícia foi sugerida por Avada Kedavra, beijo na boca me dá tesão, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou sobre isso vários dias, lá na Argentina houve uma grande surpresa, uma grande bomba nas eleições primárias de lá. A eleição primária, lembra, ela não tem um valor real, ela vale só para escolher os candidatos e coisa e tal, mas principalmente serve como um termômetro, uma previsão, um testezinho prévio da eleição real que vai acontecer em novembro. E nesse teste o governo se afundou, caiu de 40% para 33%, a oposição, o Macri, subiu para 40%. Veja, é uma eleição para a Câmara dos Deputados, então não vai trocar o presidente, mas isso implica que o governo está sem apoio, a população não está mais do lado do Alberto Fernandes, ele foi eleito em 2019, vocês lembram, e ainda vai ficar até a próxima eleição em 2023, mas a população já está meio que abandonando o governo dele, e isso é um problema. Veja, politicamente ele perde apoio porque os deputados, vai ter menos deputados apoiando ele na Câmara dos Deputados, ele vai continuar com maioria, então ainda não é um problema político sério para ele, mas ele vai ter menos apoio, e lógico, à medida que o tempo for passando, se ele não for capaz de reverter isso daí, chegando em 2023, ele vai perder a eleição. E esse tipo de coisa, evidentemente, gerou uma briga lá entre os dois, entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. E isso, inclusive, é uma coisa que eu acho muito importante de ressaltar aqui, porque, lembra, isso é uma possibilidade real aqui no Brasil também. Eu já falei para vocês que o Lula não tem chance nenhuma de se eleger se ele for cabeça de chapa, mas ele tem uma chance muito grande, se ele for vice da chapa de alguém, de favorecer essa pessoa e acabar levando essa chapa a ganhar a eleição. O problema todo é que, justamente, você vai ficar numa situação em que você vai ter esse tipo de coisa. A Cristina Kirchner é muito mais forte politicamente do que o Alberto Fernandes. Por que ela não se candidatou a presidente? Exatamente porque haviam muitas acusações de corrupção do governo dela, que era um governo recente. Então, ela achou que ela entrando como cabeça de chapa, as acusações de corrupção contra ela fariam ela perder, e fariam mesmo. Então, ela optou por esse arranjo. Ela vai apoiando o Alberto Fernandes, o pessoal vai falar Ah, não, mas e a corrupção? Não sei o que lá. Não, 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 mas o presidente não é ela. O presidente é o Alberto Fernandes. E, ao mesmo tempo, as pessoas que apoiam ela, acabam... Toda a máquina política do kirchnerismo acaba indo naquela dupla, acaba indo naquela chapa e acabou elegendo o Alberto Fernandes ali. Como eu falei pra vocês, as esquerdas estão desesperadas e vão fazer de tudo para conseguir reverter o resultado das eleições lá na Argentina. Fizeram isso na Argentina, fizeram em vários outros lugares, e vão fazer aqui no Brasil também. E eles vão chegar com o mesmo dilema. Ou seja, se botarem o Lula de cabeça de chapa... Lembra, de novo, eu já falei a pesquisa do Ibope hoje. A pesquisa do Ibope, pessoal, o Lula tá lá na frente por quê? Porque ninguém tá atacando o Lula. Ninguém tá lembrando das corrupções do Lula. Não precisa. O Lula tem teto de vidro. O Lula desaba rapidinho quando chegar perto da eleição. Então, o problema todo é isso. Eles sabem disso. Eles sabem que ele vai ser muito atacado. Lula, indo como candidato, ele corre o risco até de colocar uma mancha na biografia dele. Até aqui, olha só, ele foi presidente, saiu do governo com apoio popular ainda, aí depois foi acusado de corrupção, coisa e tal, coisa e tal. Ele pode continuar com o papo dele que não é inocente. O STF recusou ele, coisa e tal. Mas, se ele concorre à eleição e perde, vai ficar decretado o enterro completo da esquerda no Brasil. É muito melhor pra eles manter ou o Lula como mártir, que também é outra possibilidade, eu não duvido nada. Esse pessoal esquerdista é maluco. Ou então manter ele lá quietinho, num canto, sem participar da eleição. Porque se ele participar da eleição e perde, isso seria uma tragédia pra esquerda brasileira. Seria o fim da esquerda brasileira, literalmente. Porque o ídolo máximo deles sucumbiu. Então, no final das contas, o mais provável é que ou o Lula não participe da eleição, ou ele vá com uma dupla assim. Alguém como cabeça de chapa e ele como vice. Dessa forma, ele conseguiria atrair votos pra essa cabeça de chapa, unificar a esquerda pra essa dupla, e, ao mesmo tempo, conseguiria responder as acusações de corrupção da mesma forma que a Cristina Kirchner falou. Ah não, mas o candidato não sou eu. O candidato é fulano. Pronto. Enfim, o problema que se vê nisso daqui é que, imediatamente após a posse, já haviam rumores, e eu já falei em vídeo sobre isso aqui, de que os dois não se davam bem. A Cristina Kirchner queria mais esquerda. O Alberto Fernandes, ele colocou um economista, como é que é o nome do cara? O Guzman. Martin Guzman, que é o ministro de economia, que, embora seja esquerdista pra caramba, é um esquerdista meio moderado, ele não quer fazer muita palhaçada. Veja, é aquele negócio que eu tô falando. Olha a quantidade de besteira que o Alberto Fernandes fez na Argentina com esse negócio de pandemia. Proibir demitir pessoas, que, lógico, causou mais desemprego. Proibir, não sei o que lá, diminuição de salário. Um negócio, umas coisas assim, absurdas, durante a pandemia. E, no final das contas, isso tá cobrando preço agora, com a economia indo para o buraco. O que a Cristina Kirchner quer fazer? Quer tirar o Guzman e quer sair imprimindo dinheiro loucamente, criando Bolsa Família, não sei o que lá, dando dinheiro. Ou seja, veja, a briga entre os dois não é entre direita e esquerda, ou responsabilidade e irresponsabilidade fiscal, não. É entre pouca irresponsabilidade fiscal e muita irresponsabilidade fiscal. Essa é a briga. E, pior, eu não sei não, é que tá arriscado a Cristina ganhar nessa história. Porque, lembra, o que tá falando aqui é que ele próprio, o Alberto Fernandes, era uma figura meio desconhecida na política argentina. tinha já um nome lá, mas não era uma pessoa proeminente pra candidatar a presidente. Ele só ganhou justamente porque teve o apoio da Cristina. E, desde o início, a Cristina tem brigado com ele nesse aspecto. Então, qual o risco que se corre aqui? É a Cristina abandonar o cara politicamente. Isso quer dizer que ele vai perder o cargo dele? Não, não vai. Ele vai continuar o governo dele, coisa e tal, até o final. O problema todo é esse. Ele vai chegar muito fraco politicamente em 2023. Ele já não está bem hoje, vai chegar mais fraco ainda em 2023. E, certamente, vai perder a eleição. Porém, corre-se o risco de, em 2023, adivinha quem se candidatar? Exatamente a própria Kirchner. Ela entrar nessa parada, ela como candidata, justamente pra tentar tirar o Alberto Fernandes e ir mais pra esquerda ainda. Bom, se isso vai acontecer ou não vai acontecer, eu não sei. E o problema é que isso está deixando claro que o povo argentino vai sofrer por um bom tempo com essas medidas populistas ainda. Porque, veja, ainda teve, depois disso também, um protesto lá na Argentina, com centenas de milhares de pessoas indo às ruas e coisa e tal, protestando, por mais esquerdismo. Esse pessoal aqui são as esquerdas argentinas, querendo Bolsa Família, auxílio do governo, esse tipo de coisa. Lembra aquilo que ele te explicou, né? A economia está em frangalhos do jeito que está, com tanta gente pobre, com tanta gente passando fome, justamente devido às medidas econômicas absurdas tomadas pelo Alberto Fernandes. A irresponsabilidade dele completa, o fato de ele querer controlar empresas, controlar a economia americana, a Argentina, acabou criando esse problema. Toda vez que alguém tenta centralizar a decisão em economia, a coisa dá ruim, a coisa não funciona. E a Argentina é mais um exemplo claro desse tipo de coisa, né? Controle de preço, leis de diversidade na prateleira, olha só que absurdo. Quanta regra maluca que, no final das contas, acaba só prejudicando a economia. A gente falou sobre tudo isso, tem vídeos lá no Visão Libertária, tem vídeos aqui explicando essas leis idiotas do Alberto Fernandes, né? E agora esse é o problema, por quê? Agora que a economia está quebrada, eles querem mais medidas para quebrar mais ainda a economia, para dar aquela força rapidinha, para dar aquele incentivo local, mas que acaba quebrando mais a economia ainda mais adiante. Esse é o aspiral do socialismo, que infelizmente, cara, aqui no Brasil a gente está nesse aspiral também, se você reparar como é que está a nossa política, é sempre assim. A política intervém pra caramba na economia, daí quebra a economia, a economia piora, 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 qual que é a saída dos caras? Criar mais coisas, mais leis, mais coisas, mais programas e não sei o que lá, o que acaba piorando mais ainda a economia e pronto. A saída é pelo outro lado, é por menos intervenção, é pelo governo controlando menos a economia. É possível fazer isso num país como a Argentina? É possível fazer isso num país como o Brasil? Eu acho que não, sinceramente. Não vejo possibilidade do Brasil caminhar para o liberalismo econômico, assim como a Argentina. Mesmo que, por hipótese, o Macri ganhe em 2023, ou o Javier Milley ganhe em 2023, mesmo que eles ganhem, eles não conseguem mudar esse tipo de coisa, porque, como a gente sabe, o governo, essa massa de gente interessada em aumentar o governo, animais e esquerdismo, não tem nenhuma chance de isso se tornar melhor com o tempo. Só piora. A questão toda é você justamente buscar o menos pior, o aumento menor, porque se aumentar menos já é lucro para nós libertários, e a nossa briga, gente, é sempre a mesma. É indivíduo contra Estado. É isso que importa. Facção A do Estado, facção B, no final das contas, é besteira. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.